Doutor Fega, também deixou a sua província para vir buscar soluções dos seus sonhos em Luanda? Luanda tornou-se uma terra de todos, não é? Há os problemas que debelam a nossa juventude, na medida em que, para responder a esta demanda, precisamos de dinheiro. E o dinheiro é esse que também fugiu. Se dizem que o Kwanzaa já está burro e ainda desapareceu mais. Vamos para as filas do Multicaixa para ver as enormes filas, só para tirar um dinheiro que é seu. Como é que vai se reduzir a taxa de desemprego com a situação financeira completamente de rastro? Então o governo tem que ter aqui, temos que ser honestos. Essas reuniões vão acontecer, esses encontros, essas conferências e tal. Mas para o cidadão mais atento, honestamente é difícil. Acreditar que isto vai funcionar nas condições em que nos encontramos. E o doutor Mbou lhe disse que houve uma promessa de 500 mil empregos. Naquela altura, até hoje, o número de desempregados aumentou. Se naquela altura não se resolveu aqueles problemas, hoje não é uma utopia. Falar em reduzir o número de desempregados, isso é em Luanda, é uma utopia. Mas o problema só está em Luanda ou está nas demais províncias? Não, aqui serve de amostra, serve de amostra. Todos são para cá, os 500 mil empregos estão para cá. O Ministério da Educação está agora a realizar um concurso público de ingresso para os professores na função pública. E dividiram as taxas porcentagens por município. Estava a conversar com alguém que só o município de Viana tem 80 vagas. Você tem noção de que é 80 vagas para o município de Viana, que é o município mais populoso de Luanda? Estamos a falar de Viana, vamos falar de Cacoaco, Sambizanga, por aí em diante. Como é que você vai resolver este problema? Mas para esse tipo de concurso público, a forma de inscrição é por um portal. Com o Angusat 2 que não está funcionando... Quer dizer, não estamos a... Aí lá mais uma parte. Não, não estamos a ser sérios, né? Portanto, não há seriedade, não estamos a levar o país de forma séria e é triste dizer isto. Portanto, temos que ser muito fortes, muito fortes mesmo, corajosos, porque isso vai levar um tempo para se restabelecer. Porque no tema anterior, quando falámos das parcerias com os Estados Unidos, com a China, com a Rússia, o país está cada vez mais a ficar endividado e esse endividamento compromete as futuras gerações Essa geração, essa geração, a juventude agora que já está com problemas sérios, que não tem esperança de que o dia da manhã será real. Tanto há que arregaçamos as mangas, tanto há que arregaçamos as mangas, a juventude dizia o doutor Mbule, que os jovens têm que despertar e dizer que esta é a nossa Angola, é por ela que devemos arregaçar as mangas para a realização e não esperarmos que os outros resolvam os nossos problemas. Não, quer dizer, veio aqui o secretário de Estado norte-americano, a esperança é de que os Estados Unidos agora é o salvador de Angola. Não, temos que contar com os nossos próprios esforços. Temos que fazer nós próprios acontecer a Angola e não esperar que os outros tragam soluções para nós. Muito bem.